E esse Deus fiel, ele é um vencedor invicto! Alemanha! Uma batalha que ele não vence! Alemanha! Aleluia! Celebramos o teu nome pra sempre! E vencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá! Nas batalhas vencedor invicto! Jesus é vencedor invicto! Jesus é vencedor Jesus! Jesus é vencedor Jesus! Aleluia! Celebramos o teu nome pra sempre! Jesus é vencedor Jesus! Jesus é vencedor Jesus! Aleluia! Celebramos o teu nome pra sempre! Aleluia! E vencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá! Nas batalhas vencedor invicto! Jesus é vencedor invicto! Do lado de Jesus não vamos nos preocupar! Tem luta que a gente não precisa lutar! O rei valente está na frente! Vai detonar! Do lado de Jesus a gente aprende a vencer! Mas que vencedores ele quer nos fazer! O rei valente está na frente! Não vai perder! Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá! Nas batalhas vencedor invicto! Jesus é vencedor invicto! Do lado de Jesus não vamos nos preocupar! Tem luta que a gente não precisa lutar! O rei valente está na frente! O rei valente está na frente! O rei valente está na frente! Não vai perder! Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá! Nas batalhas vencedor invicto! Jesus é vencedor invicto! Vencedor invicto! Ele nunca perdeu! Venceu! Venceu! Jesus é vencedor invicto! Ele nunca perdeu! Venceu! Venceu! Jesus é vencedor invicto! Ele nunca perdeu, venceu, venceu, Jesus é vencedor em mim Ele nunca perdeu, venceu, venceu, Jesus é vencedor em mim Amém. Power up!